Onde, de casa? Não precisa ter medo não, gente. Nós só queremos usar sua água e tratar dos animais. Água e capim é o que não falta aqui. E ali do lado tem um rancho. Não tem tanto conforto que nem aqui, mas dá pra passar uma noite. Daqui a pouco nós vai lá levar um cafezinho pro senhor. Nós não dispensamos não, nem o café e nem a posada. Deus lhe pague. Eu sei que nós não podemos ficar com esse dinheiro em casa. Mas nós temos que escolher uma pessoa de confiança. Pai, por que o senhor não pede pro seu Januário guardar o dinheiro? Lá tá mais bem guardado. Eu sei. O seu Januário é um homem de confiança. Mas nós temos que pensar bem pra quem nós vamos entregar esse dinheiro. Porque, olha, coitado do senhor Januário, ele levou muitos anos pra encher o saco. O seu Januário é um homem de confiança. Pai, tem um bando de cangaceiro aí fora. Cangaceiro? Tenha medo, filha. Pode deixar que eu me entendo com eles. Isso é gente boa. Onde, casa? Onde, casa? Precisa ter medo não, gente. Nós só queremos usar só água e tratar dos animais. Água e capim é o que não falta aqui. E ali do lado tem um rancho. Não tem tanto conforto que nem aqui, mas dá pra passar uma noite. Daqui a pouco nós vai lá pra levar um cafezinho pro senhor. Nós não dispensamos, não. Nem o café e nem a posada. Deus lhe pague. O homem cedeu o rancho. Por essa noite vamos ficar por aqui mesmo. O homem cedeu o rancho. O que é isso? Vocês querem a caneca? Temos aqui. Você está com a cabeça nesse toco de pau aí? Eu vou buscar um travesseiro para o senhor. Muito obrigado. Eu vou buscar um travesseiro. Bença, pai. Deus te abençoe, fia. Até logo para todos. Até logo. Pai, toma cuidado com os homens aí que a gente não conhece eles. Não tem perigo, fia. Até já estou acostumando com os homens. E você vê se vai para a sua casa que eu quero dormir. Hoje eu vou dormir aqui. Está com tudo, hein, pai? Vai plantar batata você também. E aí? E aí? E aí Deus lhe pague. 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 Guarda esse pra vocês comprarem a mortandélia. De onde, pai? Obrigado. Vocês vão pra onde agora? Ela vai entregar um gado aqui na fazenda Cruz Arta. Ah, tá bom. Quando precisar de alguma coisa, tá as ordens aqui, viu? Tá, muito obrigado, seu piroga. Então, até logo. Até outro dia. Até logo. Até logo. Até logo.